E aí pessoal, beleza gente? Bom, como vocês podem ver aí, né? Finalize of Rays 4 na minha página Do meu perfil da Steam E Scott acabou de anunciar Uma nova Novo anunciamento Da comunidade, né? De Finalize of Rays Sobre Atualização que vai ser no dia do Halloween Então, sem mais delongas Eu vou abrir aqui, né? Isso Vamos lá Vou tentar traduzir aqui pra vocês Certo? Bom, vamos lá Oi pessoal, eu gostaria de fazer um anúncio Rápido pra todo mundo Que se espera da atualização de Halloween Eu tive Uma situação Divertida de mim mesma Porque eu queria relançar uma atualização Mas sem mudar O jogo básico Que lançou em julho É o meu limite Que eu poderia mudar Então eu anuncio Que vai ser criado Um menu de trapaças Um menu de desafios E os minigames E os minigames atualizados Talvez a gente possa finalmente descobrir A história de Finalize of Rays 4 Porque ninguém descobriu ainda Eu acho Que é isso Mas não A carinha dele Eu fiquei feliz Eu fico muito feliz Eu fico Grato É Fica grato pra mim Que a expectativa Da comunidade Tem sido Bem mais Deveiam receber Mais do que um menu De trapaças Então eu decidi Fazer uma situação Maior Ainda De novo Então eu resolvi Que No Halloween Vai ter Dois 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 lançamentos Ou vai ser O conteúdo Da atualização Do jogo original Que vai ser atualizado Para a versão 1.1 Porque se eu não me engano O jogo ainda Está na versão 1.0 22 Essa versão Não pode Como vai ser Não pode Não entendi Essa atualização Vai incluir Como eu havia prometido Os novos desafios E trapaças E o segundo Relançamento Vai ser Uma edição De Halloween Do Finalize of Rays 4 Com os poucos Personagens Que tem mudado Atualmente Como por exemplo Acho que provavelmente O Balloon Boy Que ele fez ontem O Spring Bonnie E ele falou Agora Hoje Respondeu Alguns comentários Que ele também Vai trazer O Puppet A Mango Acho que todos Todos os novos Animatrões Que apareceu No dois Os Toys O Puppet O Balloon Boy A Mango E acho que é esses Tá Essas duas versões Vão ser livres Como sempre E é só Diversão Para os Feriados É Lá nos Estados Unidos Acho que Halloween é feriado Se tudo der certo Então os jogadores Poderão Escolher Vão poder Ter Duas escolhas De lançamento No Halloween A versão normal E a edição A edição normal E a edição de Halloween E se não Trabalhar Por alguma razão Então a edição De Halloween Só vai ser avaliada Na Game Shoot Que é o site De jogos Indie Bom Então vai ter Dois Relançamentos Dois lançamentos Interessantes Bom gente Então esse foi O vídeo de hoje Atualização Do conteúdo De Halloween De Fire Emerson 4 Vamos ver o que vai vir Da edição normal Se a gente vai conseguir Resolver mais fácil A história De Fire Emerson 4 Porque Ninguém descobriu ainda E a edição de Halloween Com esses novos Aima Trunks Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe o seu like Para ajudar Certo Comentem aí O que vocês devem esperar Para Fire Emerson 4 A edição de Halloween Se vai ser até melhor Que a versão normal Do jogo Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que são fãs De Fire Emerson Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Seja muito bem-vindo Clique no botãozinho vermelho Embaixo do vídeo Eu vou deixar o link Do site do Scott Na Scott Games A conta dele Na Game Junt Para você ver lá Os jogos que ele já lançou Os antigos Que ele lançou Bem Do passado Ah e também Vou deixar Os links Para você Seguir a página Do canal No Facebook Me seguir no Twitter Me acionar Como amigo Na Steam Então até o próximo vídeo E Fui